Olá, pessoal! O Natal está chegando! Hoje é dia 15 de novembro, ou seja, falta exatamente um mês e dez dias, então tá bem pertinho. Os alemães, de um modo geral, compram entre os dias 1º ao dia 15 de dezembro, por pesquisa, né? Pela pesquisa. Eu consultei como fonte a pesquisa mais atual que eu encontrei foi householdtips.com, tá? Que é um site alemão. E hoje eu vou falar o que as alemães preferem ganhar de presente no Natal. Não diz de quem, tá? A pesquisa não diz se é de marido, ou se é de amigo, ou se é de amiga, ou se é de filho, filha, mas não importa. É o que elas gostam de ganhar de um modo geral, tá? Mas antes de eu começar a lista, por favor, assinem aí o canal, tá? Que eu vejo que muita gente assiste o vídeo, mas não assine o canal. E o importante mesmo pra mim é que, claro, assistir o vídeo, compartilhar, curtir, comentar, é tudo, tudo é importante. Mas o mais importante mesmo é assinar o canal, tá bom? Vou agradecer muito, vou ficar muito grata, muito, 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 muito obrigada. Bom, é... Número 1, o que as alemães gostam de ganhar no Natal? Número 1, paz, mãe. É igual os homens, doces. Doces, sério mesmo, jura? Eu não, tá? Mas se vocês alemães gostam do doce... Hum... Estranho. 46%, um número ainda maior do que os homens. Os homens foram 39%, as mulheres 46% preferem ganhar doces. Doces pode ser chocolate, bombom, ou aquele doce meio que... Ah, eu não sei explicar, gente. Parece uma borracha. Tipo Haribo, mas é um Haribo sofisticado, né? Enfim, pode ser qualquer doce. Tô dando aqui ideias pra vocês, doces. Número 2, Geschenk Gutschein, que é um voucher, né? Que é muito comum aqui na Alemanha a gente ganhar aniversário, Natal, que eu super entendo, super gosto. Tem livraria, tem todas as lojas. Tem livraria, tem loja de moda, de roupa, tem loja de departamento. Eu acho mega prático o Gutschein, que é o voucher brasileiro, porque você pode, você próprio, escolher o que você quer, né? Você vai lá na loja e você vai usando conforme a sua necessidade. Se você quiser gastar o voucher de uma vez só, você gasta. Se não, você gasta em períodos alternativos, né? Eu acho muito legal. 45% das mulheres preferem ganhar o Gutschein. É só um abaixo dos doces. No terceiro lugar, quero ver se vocês adivinham. Eu já achava que era o primeiro lugar, mas é terceiro lugar. Adivinha, adivinha, adivinhem. Cosméticos e perfumes. Claro, mulheres adoram perfume, adoram cosmético, adoram creme. Isso eu super entendo. 42% das mulheres preferem cosméticos e perfumes. Dá pra entender, né, gente? Quarto lugar, livros. Livros fica em 41% das mulheres preferem ganhar livros. Bom, a pesquisa não diz qual idade, não diz, né, não diz o tipo de mulher. Diz mulheres de um modo geral. Então, 41% de um modo geral gostam de ganhar livros. Número 5, dinheiro. Sim, 39% das mulheres gostam de ganhar dinheiro das alemães. É, por que não, né? Dinheiro é bom porque aí você junta pra viajar. Ah, muitas amam viajar, né? A maioria, as alemães, viajam demais. Então, de repente, por isso, né? Quem sabe? Número 6, beauty. Beauty aí entra produtos de maquiagem, outros tipos de produtos de beleza. Beauty, beauty de um modo geral. Beleza, né? 27%. Também dá pra entender porque nós mulheres somos muito vaidosas. Claro que a gente gosta de produtos de beleza. Número 7, bijuterias, acessórios. Bijuterias, claro, qual a mulher que não gosta de ganhar um... Mesmo, ela pode ter 300 mil, né? Ela pode ter 300 colares. Um colar novo, diferente, ela vai amar ganhar, né? Acessórios, também, né? Um chapéu diferente, um boné diferente. Qual a mulher que não gosta? Eu, pra mim, nunca é demais. Eu posso ter 100 chapéus, mais um vai ser lindo. Vou amar. Até se for da mesma cor. Vou amar. Então, 21%. 8. Comida e bebida. É, não é muito comum, né? Mas a pesquisa diz 20%. Em oitavo lugar. A comida e a bebida vem antes do nono lugar, que é roupa. Roupas e sapatos, como assim? É porque as alemãs compram muito sozinhas, né? Sozinhas, sim. Compram muito frequentemente roupas, sapatos. Muito mesmo. Porque aqui, graças a Deus, o preço é bem acessível pra todo mundo. Todo mundo que ganha um salário razoável tem condição de comprar roupas e sapatos legais. Assim, porque tem muitas marcas mais populares que são modernas também. Então, eu acho roupa e sapato na Alemanha bastante acessível, né? Pra todos, né? Então, 20%. Então, talvez por isso que elas não precisem esperar ganhar no Natal, né? Eu tô tentando aqui entender essa lista, né? Porque pra mim, eu adoraria. Ela tá lá em cima. Por mais roupa que eu tenha, tá no meu topo da lista. Tipo, talvez a terceiro lugar, assim. Eu ia adorar ganhar roupa. Sapato. Nunca é demais. Bom, número 10. Sapato talvez nem tanto, porque sapato tem que ser confortável, né? E aí, só você experimentando mesmo. Mas roupa sim. Número 10. Tickets pré-eventos ou concertos, né? Diferente dos homens, o ticket não entrou na lista dos homens, mas entra no último item da lista de desejo das mulheres. Elas adoram ganhar tickets pra concertos, pra eventos, pra shows, né? 20% das mulheres amam ganhar tickets. É isso, gente. Teatro, né? Vou dar aí ideias. Teatro, concertos, show, eventos, né? Sei lá. Ou então dá um ticket, assim. Não, massagem já entra no woodshine, já entra no bônus. É. Bom, ticket. É isso, gente. A lista tá acabada aí. Se vocês pensam diferente, coloquem aí nos comentários qual seria o item pra vocês em primeiro lugar, qual seria o último, tá? Que eu tô super curiosa pra saber o que vocês costumam preferir ganhar no Natal. O que vocês desejam pra esse Natal também. Escrevam aí, compartilhem aí com a gente no vídeo, tá? Eu vou adorar saber. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.